Muito possivelmente o Bahia vai chamar a atenção do futebol brasileiro neste ano de 2023. Isso vai acontecer realmente se o Bahia for campeão estadual, for campeão da Copa do Nordeste, por exemplo, e começar destruindo no Campeonato Brasileiro nas primeiras cinco rodadas, né? E digo mais, possivelmente até nem seja campeão do Nordeste, seja campeão baiano, por exemplo, mas se começar destruindo mesmo, ganhando, sei lá, 2x0 no primeiro jogo, 3x1 no segundo jogo, sei lá, mais 2x0 no terceiro jogo, ou seja, no final das cinco primeiras rodadas, se o Bahia for líder do Campeonato Brasileiro, ou se pelo menos estiver ali no G4 do Campeonato Brasileiro, muita gente vai voltar às atenções. Quando eu falo muita gente, não somos nós nordestinos não, tá? É muita gente do Sudeste vai voltar às atenções para o Esporte Clube Bahia e para a sua SAF. Neste vídeo, eu vou pegar um trecho de um comentário aí de um colega nosso aqui do YouTube, do Sou Mais Bahia, que eu acho que é o canal que trata, assim, das notícias do Bahia, o maior canal no YouTube que trata das notícias do Bahia, né? O Sou Mais Bahia. Vou pegar um trechinho, vou fazer uma crítica também em cima do que o rapaz falou, mas vou continuar no que ele quis dizer no vídeo dele, tá? Do tipo que os clubes do eixo Rio-São Paulo já começam a ter algum ranço do Bahia, já que, aparentemente, segundo o Sou Mais Bahia, apenas o Fluminense desejou os parabéns de 92 anos ao Esporte Clube Bahia, né? Mas, ó, vou fazer uma crítica ao Bahia também, tá? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Para mim é fácil fazer uma crítica ou elogiar o Esporte Clube Bahia, afinal de contas, eu não sou torcedor do Bahia, não tenho rabo preso com dirigentes do Bahia, e também não estou falando aqui que outras pessoas têm, tá? Estou falando apenas de mim. Não tenho rabo preso com dirigentes do Bahia, então, para mim, é fácil elogiar e também criticar o que acontece ou o que vem acontecendo aí no Esporte Clube Bahia, tá? Mas antes de eu fazer a minha crítica ou o meu elogio, vamos dar uma olhada nesse pequeno trecho do canal Sou Mais Bahia. Muitos clubes de Série A não parabenizaram Bahia, né? Galera, parece que já começou a ficar com raiva da nossa SAF aí, do nosso clube, né? E, bem, o próprio Ferran Soriano já tinha dito que a gente seria um clube odiado, parece que já começou, hein? Mas, assim, o Fluminense, que é um clube aí parceiro do Bahia, eu vou falar do Sou Mais Bahia, do Bahia, né? Vários jogadores do Fluminense estão chegando por aqui. Foi um dos clubes a postarem aqui os parabéns ao nosso tricolor de aço, e aí a gente vai colocar aqui na tela para que você possa acompanhar também. Foi um parabéns que foi dedicado lá no Twitter. Então, ele fala, parabéns, Bahia. E aí a galera fala, valeu, Fluminense, saudações tricolores. De tricolor para tricolor, né? E aí a galera aqui, União Tricolor Sinistra, saudações tricolores, de tricolor para tricolor, enfim. São os votos aí para uma novidade do Bahia, 92 anos, que venha com muito triunfo, que venha com muita saúde, com muito dinheiro também, e com muitos triunfos e conquistas, né? A torcida tricolor merece isso. E aí o Fluminense foi um dos times tradicionais do futebol brasileiro a dedicar os parabéns ao Bahia em 1º de janeiro de 2023. Outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês também, galera, é uma curiosidade. Na verdade, é um negócio bem bacana que a gente achou lá no Twitter, que foi um torcedor tricolor que fez uma thread de aniversário do Esquadrão. E eu acho que é interessante compartilhar para vocês, que ficou muito bem escrito. E é sempre bom a gente compartilhar aqui. Não é só de notícias, que vive o canal, né? Vive de opinião, vive de informação e também desses momentos que são mágicos do torcedor. Afinal de contas, falar do Bahia é falar da sua torcida, né? E o Caioba, que o Caio Underline RMA falou, aniversário do time que eu escolhi para chamar de meu. Esse ano foi, com certeza, o ano mais emocionante em que eu mais me apaixonei, mais me aproximei de você. Vivemos juntos, vivemos juntos, mas uma subida para a elite. Foram momentos históricos, como a virada em cima do Cristiano Ana Fontenova, as festas da torcida na reta final, quebrando recordes de públicos e, é claro, a chegada do City para investir na gente. Não muda o fato do Bahia ser o clube do povo, da torcida mais apaixonada de todas. Nos momentos difíceis, seguramos a mão do clube e vencemos juntos. Não te largo por nada neste mundo. Passei por diversos momentos estressantes com você, isso é verdade. Mas às vezes, em que eu chorei de alegria para você, vale muito mais do que qualquer sentimento que eu já tive e com certeza vai trazer mais alegrias ainda. Espero continuar e até aumentar indo para a fonte, te apoiando. E na frase que mais defini meu sentimento por você, não podia ser outra. Não importa o que digam, sempre estarei contigo. Porque é isso. Vou sempre estar com você e você vai sempre estar comigo. E se eu pudesse escolher outro time, eu ainda te escolheria. Eu te amo, Esporte Clube Bahia. Bahia, 92 anos. Belíssimo texto aqui do Caioba. Fiquei realmente aqui emocionado, porque eu acho que é isso. futebol é muito mais do que gol, muito mais do que cifras. Enfim, envolve paixão, envolve dedicação, envolve lazer também. E por que não a válvula de escape? Para muita gente que tem seus problemas no dia a dia e que encontra no estádio e no time um momento de felicidade, uma válvula de escape, um lazer. Enfim, a gente espera que esse ano seja um ano que a gente possa andar lado a lado com o clube, que a gente esteja feliz com outros amigos tricolores na bancada torcendo, comemore muitos gols, muitos triunfos. E eu acho que é isso a impressão que fica. Nossa paixão não pode jamais esmerecer, cair em, sei lá, em desgosto. Pode até ser que em um momento ou outro a gente fique chateado com o Bahia, mas quem ama sempre protege, quem ama sempre cuida, quem ama sempre sentivo. E é isso que a gente faz pelo nosso clube e que nos diferencia tanto de outros clubes e de outras torcidas. Há quem diga, por medo da nossa ascensão, da nossa despertar, que o Bahia foi vendido e que não existe mais o Esporte Clube Bahia. Mentira, o Esporte Clube Bahia está aqui sempre. Não mudou o escudo, não mudou a tradição, não mudaram as estrelas e muito menos a torcida. Então, estamos aí com a missão de mostrar para o resto do mundo que a torcida é o Bahia e o Bahia jamais morre porque a torcida jamais esquecerá e jamais deixará com que a história desse glorioso time se perca no espaço e no tempo. Já pensou se todo aniversário de clube o perfil oficial do Esporte fosse lá? Parabeniza o Bahia, parabeniza o fulano de tal, parabeniza... Todo dia é isso. Acho que até a própria torcida do Esporte iria encher o saco, assim como a do Bahia também, né? Cara, eu venho aqui, faço vídeos do Bahia, faço do Fortaleza, o povo reclama? Imagina o perfil. E eu sou um torcedor, posso falar do que eu quiser? Imagina o perfil oficial do clube que é o perfil realmente dedicado ao clube, seja Esporte, Bahia ou Fortaleza. Portanto, agora, sendo justo, o Bahia também não parabenizou o Cruzeiro, né? Então, dá a César o que é de César, né? Enfim, deixa aqui teu comentário, galera. Vamos aguardar muito aí esse começo da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste será o grande teste para a Bahia, para Fortaleza e para Esporte, tá? Fortaleza e Bahia porque Bahia subiu para a Série A, SAF, Fortaleza aí vem tendo dois, três anos aí espetaculares. Esporte aí também tem que provar alguma coisa. Afinal de contas, ficou na Série B, mas vai ter a chance de disputar com o Bahia e Fortaleza títulos de uma Copa do Nordeste onde tem dois times, um de Libertadores e outro de Série A. Só para dar um exemplo, né? Apesar que o Fortaleza também é de Série A, né? Enfim, vamos aguardar, tá? O grande teste para a Bahia e Fortaleza nesse primeiro semestre é a Copa do Nordeste e depois aí vai começar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que é que, por exemplo, o Bahia com o Grupo City vai fazer nessa Copa do Nordeste porque o Campeonato Baiano, galera, o Bahia ganhou tantas vezes sem SAF, né? Então, não é parâmetro, tá bem? Vamos aguardar. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau! Vem aí a Copa do Nordeste 2023, o maior torneio regional do Brasil. E os maiores vencedores da competição, Vitória, Bahia, Esporte, Fortaleza e Ceará, lutarão por mais um título. Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte iremos falar muito sobre a Copa do Nordeste. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Copa do Nordeste é aqui no Nerd Rubro Negro Esporte. Copa do Nordeste